Hoje ela vive distante Tudo entre nós se acabou Todo o seu amor, o que resta A saudade que ficou Tantos carinhos eu lhe dei Em troca deu-me a traição Seguindo a estrada de espinho Da ingrata perdição Embora eu sofra muito Por amar uma fingida Mesmo assim eu não te esqueço Um instante em minha vida Vives vagando pro mundo Senti na vida o cansaço Quem teve grande aventura Hoje só resta o fracasso Segue seu triste caminho Na miséria sem guarida Quem iludiu meu amor Foi as colegas Foi as colegas perdidas Embora eu sofra muito Por amar uma fingida Mesmo assim eu não te esqueço Mesmo assim eu não te esqueço Um instante em minha vida 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 E um instante em minha vida